Oi gente, estou aqui na sala VIP da Visa Infint Terminal 3 aqui de Guarulhos com novidade para vocês. A sala VIP vai inaugurar dia 18 de outubro para todos os clientes da Visa Infint. Com o seu cartão Visa Infint, tem acesso gratuito à sala VIP da Visa, mediante aos benefícios do Dragon Pass. Se o seu cartão tem um acesso, dois, acesso, três, acesso, um imitado de acesso, você tem acesso gratuito aqui na sala VIP. Visa Infint, tem barulhos. Pessoal, vamos lembrando aqui. Mas eu queria primeiro que os executivos, PPG, Guarulhos e Visa falassem com vocês um pouquinho. Como a gente já adiantou, a sala não está pronta, está quase que 90% dela construída, mas para a gente é muito importante tê-los aqui. É a primeira vez que a gente abre para o público externo, então vocês são os primeiros a conhecer a sala. O objetivo era esse, vocês conhecerem antes dos consumidores. A data eu vou deixar para o Fernando falar, já convido o Fernando. O Fernando é vice-presidente de soluções e inovação da Visa e fica à vontade. Obrigado. Bom, então é um prazer enorme receber vocês todos aqui. A gente entende que construir em conjunto é melhor, e mais pessoas a gente faz melhor. Então vocês estarem aqui com a gente é super importante antes até do lançamento. Duas coisas, eu quero dividir por que a gente está aqui, a Estratégia da Visa, e contar um pouquinho alguns dados super importantes do que a gente vai ver aqui hoje. Primeiro, a gente acompanha super perto também de consumidores de alta renda, né? Eles são super exigentes, né? Tem sido cada vez mais exigentes. Uma coisa muito importante que a gente percebe, analisando pesquisas e indicadores, é que mais do que um produto de qualidade, eles querem ter experiências especiais, né? Passar por uma experiência encantadora e ter um momento super limpa na vida deles. A gente tem muita clareza disso. E a gente discute isso, como evoluir os produtos, soluções e serviços da Visa para conseguir prestar esse serviço cada vez melhor. Mas se o cartão não tem acesso gratuito, você pode pagar um acesso de 32 dólares por acesso à salaria 1520. O horário de funcionamento será das 6 da manhã às 22 horas, diariamente, de segunda a segunda. Além disso, a sala-vídeo também terá os benefícios aqui dentro de uma alimentação, bebidas à vontade, junto aos seus benefícios com Dragon Pets. Chuveiro também tem na sala-vídeo da Visa. Espaço para criança também tem. Eu vou mostrar para vocês em nossos vídeos aqui, conforme eu estou rodando aqui com vocês. Além disso, o alacarte também funciona aqui na sala-vídeo. Você pode fazer pedido de comidas, alimentação alacarte com o seu cartão da Visa. Totalmente gratuito. Aproximadamente mais de 120 pessoas comportam a sala-vídeo da Visa. Lembrando que o horário é diariamente das 6 da manhã às 22 horas. Outro benefício da Visa em 20 aqui no aeroporto do Barulhos e também do terminal 2 é o Fast Bess. O serviço fica disponível na mão do consumidor o tempo inteiro, através do celular. Ele traz uma conveniência muito grande. Então ele vai fazer muito parte da nossa estratégia a partir de agora. Falando um pouquinho desses serviços e benefícios, no aeroporto-convênio, ele pode consultar mais de 1.200 salas ricas ao redor do mundo. Tem acesso também a mais de 400 restaurantes em todos os aeroportos e outros serviços e lojas de produtos. Então para a gente ver uma estratégia central da nossa estratégia na Visa, eu queria reforçar esse ponto, porque eu vou falar muito dele aqui, falando um pouquinho desses dois super soluções, serviços que a gente está disponibilizando a partir de agora. Nós basicamente provide lounges serviços em todos os locais, mas também expandimos o serviços para mais do que só lounges. Então, tudo de forma internais, hotéis e diferentes aeroportos em todo o mundo, para meet-and-grede serviços, até até o que nós chamamos o aeroporto-pastor de serviços de experiência, onde nós proporcionamos serviços end-to-end para que os clientes possam, basicamente, receber serviços do momento em que eles chegam no site, até quando eles chegam a um loungue maravilhoso como esse. Então, isso é algo que é muito próximo e próximo ao nosso coração, para proporcionar esse serviço. Esse é um conceito muito importante para o aeroporto de Guadulhos, é o primeiro conceito que a gente integra, o acesso ao lado do ar com a sala VIP. Agradecer à Visa por ter apostado nesse conceito e que um aeroporto como o nosso é bastante inovador. É um aeroporto de grande fluxo e, para a gente viabilizar essa operação dedicada, teve um envolvimento da área comercial, o Ilon aqui, que está representando a área comercial, e o Admilson, nosso diretor operacional, onde foi possível viabilizar esse acesso dedicado à Visa, para o lado do ar. A gente teve que fazer um trabalho em toda a infraestrutura do aeroporto para que não impactasse o serviço tradicional do aeroporto. Então, o contrato totalmente separado não vai trazer impacto nenhum ao acesso tradicional do aeroporto e também ao acesso de funcionários de tripulação. Eu desejo que a gente seja muito feliz, que tenha muito sucesso nessa grande empreitada e que, para a gente, está totalmente alinhado com a nossa estratégia de, na medida do possível, em que os nossos fluxos permitirem customizar a experiência para os nossos parceiros de negócio. o Visa Infinite Festo 10, onde você vai poder usar o seu cartão através do QR Code, através do seu cartão e acessar com maior rapidez, para a hora de fazer aquela avaliação que você pode ou não passar aqui no check-in do aeroporto, né? Você vai passar ali naquele raio-x e vem rapidinho com o seu Visa Infinite. através do Visa Infinite. E, além disso, você vai ter ainda mais cinco pessoas com você. Está viajando? E o Visa Infinite? Você e mais cinco pessoas vão poder usar aí tranquilamente o Fast Fast da Visa. Depois que passou, é vir passar logo aqui e curtir esse espaço maravilhoso, bonito, viu? Chique demais da conta com o seu Visa Infinite. Lembra? Fala alguns cartões aí que dão acesso grátis. Olha, o Dante te dá acesso grátis. O do Itaú, Visa Infinite, dá acesso grátis. O Altos do BB, dá acesso grátis. O cartão da XP, dá acesso grátis. Outros cartões que te dão acesso grátis. Apenas o Dragon Pass. Quase para você baixar um pequeno, Visa Infinite, compre ou cadastrar o seu cartão e, ó, show de bola! O objetivo mesmo, é um pouco do que todos os executivos comentaram, é da gente entender que a viagem, ela não começa quando você chega no seu destino. Ela começa quando você sai de casa. Então, como que a gente consegue agregar, né, esse serviço? Então, o lounge, ele realmente tem essa extensão, já desse momento que ele já está na jornada, né, do viajante. Então, o lounge todo, vocês vão perceber que a ideia é que ele seja uma experiência fluida, né? A gente não tem nenhum ambiente que ele comece e ele termina. Ele sempre continua. Então, esse é o principal, né, o principal conceito que a gente tem aqui dentro do lounge. Aqui, nesse canto aqui, vai ser onde vai ficar o nosso concierge. Então, a gente vai ter um desk do concierge e a gente vai ter esse conteúdo interativo, então, que o Fernando comentou, que a gente vai ter de principais destinos. Então, a ideia é criar essa experiência mesmo do concierge, obviamente, como um ponto de contato, mas o concierge, ele pode, né, percorrer o lounge de acordo com a demanda. Então, o nosso concierge vai ficar aqui e a gente vai ter o conteúdo e a gente vai trabalhando esse conteúdo de acordo com o que a gente for entendendo que é a demanda do nosso consumidor. Aqui é o Family Group, então, é a sala aqui, disso mesmo. A gente está finalizando essa arte, que é uma aventura de um artista local de São Paulo, que está fazendo exclusiva para o nosso lounge. Aqui é o Galer Law, que a gente vai trabalhar com conteúdos itinerantes, que a gente consegue trabalhar com, enfim, diversas comunicações. E aí, o nosso buffet. Então, a gente vai ter, enfim, tanto o buffet de self-service, quanto também pratos que vão poder ser solicitados em menu. O cliente tem um acesso limitado, por exemplo, o Autos do Banco do Brasil, a Eterna do Bradesco, o Dux. O cliente pode levar, por exemplo, limitado o acesso, o Autos, ele não coloca a quantidade de pessoas. Então, eu posso levar em 30 pessoas na sala de hoje. Será limitado a quantidade de pessoas pelo Autos, ou por ser limitado os convidados, ou apenas três pessoas poderão entrar também? Essa é uma limitação nossa. Então, ele vai poder entrar com até três convidados, com acompanhantes. Uma coisa é o que o banco define como regra de o que ele vai dar a gratuidade, e outra coisa é o que o próprio lounge define como regra do lounge. A capacidade e a experiência que ele vai dar. E crianças, graças a 12 anos? Até 12 anos não tem. Gratuito. É gratuito. Os clientes têm cartões adicionais? Também, no caso, ilimitados. Por exemplo, eu tenho o Autos, e o meu adicional tem o imitado. É, sempre por portador. Portador. Por portador. O cartão, se, exato. A gente não tem visibilidade. Se você tem um cartão, e, por exemplo, o seu filho tem um cartão, você conta 12 anos. Ok. Isso é super importante. Maravilha. Inclusive, no Fast Press, o que dizem que o Fast Press é a mesma loja. Ah, oi. A mesma loja. O portador. O Fast Press, na verdade, ele é só por procedimento de segurança. Ele não é pra Polícia Federal. Depois que ele vai entrar na fila normal da Polícia Federal, vai ter um ing especial, como é que funciona? É só por poder ver que você vem por segurança. Isso é o T3, né? É, exatamente. No T2, ele já... Ele já sai mais... Cartões, dizem que tinha metido fora do Brasil, com acessos ilimitados também. teriam esse acesso gratuito aqui? Cartões emitidos fora do Brasil, americano, por exemplo. Sim. Ao Lounge, sim. A gente vai ter acesso pra todos os clientes que é em cliente do mundo. Só o Fast Press, o Visa, tem o Fast Press que é limitado pra cartões emitidos no Brasil. A única diferença é que clientes que têm cartões que não fazem parte do Visa Compelli, a gente vai ter um processo diferenciado pra eles validarem o acesso que poderem te pagar. Exato. É bem específico pra quem não é... Pra quem não é do YouTube, o Visa Compelli. Só um exemplo pra você entender. Eu tô com três cartões desenfimidos. Este dá acesso ilimitado às salas vistas, através do Dragon Pass também. Este dá acesso também à sala VIP Dragon Pass. Mas este não tem acesso gratuito à sala VIP Dragon Pass. Mas ele permite eu acessar aqui à sala VIP mediante ao pagamento de 32 dólares. Ou seja, eu posso acessar a sala VIP comprando o saco, por exemplo, pagando 32 dólares. Já com os cartões que me dão acesso ilimitado ou com uma quantidade de acessos, eu posso acessar a sala VIP da Visa Infinity também com esses cartões. Ou seja, os cartões que me dão acesso gratuito, eu vou entrar no graça e posso trazer três convidados comigo. Já o cartão que não dá acesso gratuito, eu vou pagar 32 dólares pra cada acesso. A sala VIP, ela abre das 6 da manhã às 22 horas diariamente. E você pode me trazer três convidados por cada cartão. Lembrando que crianças até 12 anos não pagam o acesso gratuito. O acesso aqui é gratuito pra crianças até 12 anos, certo? Então essa é a novidade da sala VIP Visa Infinity pra vocês. E aí, pessoal, segue a gente aí. Nós vamos fazer mais e vamos fazer com vocês na reunião de hoje. Então a sala VIP Visa Infinity aqui com a Lúcia de Terminal 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.